Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas à Rede Pedagógica, a maior e a melhor rede de educadores da América Latina. Começa agora o oitavo dia de programação da quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital. Uma formação continuada, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes que concluírem essa formação com êxito. Essa já é a quarta edição da semana Rede Pedagógica. Lembrando que todos podem também participar das semanas anteriores que continuam disponíveis em www.rped.com.br. A quarta edição está fenomenal e traz também muitas novidades. Você poderá participar de uma parte prática dessa formação, Práticas em Educação Digital. Garanta a sua vaga, pois nessa formação, na parte prática da nossa formação, as vagas são limitadas a no máximo 5 mil participantes. Aqui da quarta semana Rede Pedagógica já participam 60 mil educadores. E na nossa parte prática, por uma questão justamente de prática, de acompanhamento, nós teremos vagas limitadas a um número de 5 mil participantes. Lembrando que a parte prática da nossa formação também é gratuita e vai garantir a todos aqueles que se inscreverem um certificado de mais 60 horas. Isso mesmo, certificado de curso livre e emitido pela Rede Pedagógica de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Se você quer continuar estudando conosco, quer participar da parte prática dessa formação, Práticas em Educação Digital, basta você solicitar a sua vaga em www.redeinicie.com.br Repetindo, www.redeinicie.com.br Se você está acompanhando a nossa formação pela trilha de aprendizagem dentro da plataforma, você já teve a oportunidade de ler uma mensagem a respeito e acessar esse link. Não deixe de solicitar o quanto antes, as nossas vagas já estão quase esgotadas. Hoje nós teremos aqui a participação da professora, doutora, ela que é pedagoga, psicóloga, Simone Lavorato. Nós vamos conversar sobre neuroeducação. E aí, você professor, tem lido a respeito da neurociência? Tem estudado a respeito de como a neurociência pode nos ajudar a compreender os processos de aprendizagem? Hoje, juntamente com a professora Simone Lavorato, nós vamos conversar sobre esse assunto, que é tão interessante e tão instigante. Então, vem comigo, porque o oitavo dia de programação, ele está só começando aqui na Rede Pedagógica. Todos os dias nós tivemos conteúdos excelentes, grandes profissionais, especialistas, mestres e doutores, também convidados, escritores, é, que participaram aqui com a gente dessa formação. Se você está chegando agora, você ainda pode se inscrever. Basta acessar www.redepedagogica.com.br www.redepedagogica.com.br Para fazer parte da Rede, para se inscrever na quarta semana Rede Pedagógica. Ainda que estejamos no oitavo dia, toda a formação continua disponível para novos participantes. Todo o nosso conteúdo foi inteiramente gravado. E está à disposição de vocês. E mesmo que você não esteja conseguindo acompanhar a nossa formação durante todos os dias ao vivo, você terá prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, para concluir essa formação a partir da data de inscrição. Portanto, aproveite a jornada, não precisa ter pressa, aproveite, delicice com todas as lives, com todas as transmissões ao vivo que foram realizadas, com todas as videoaulas gravadas pelos nossos especialistas e também com todo o material complementar que está disponível para download na plataforma. Se você já se inscreveu, você precisa acessar na plataforma a área do aluno com seu e-mail e senha para acessar o material completo. Apenas acessando pela plataforma RPEAD é que você registra a sua presença nessa formação, é que você completa a sua trilha de aprendizagem e a partir de amanhã, a partir do dia 1º, a partir do encerramento da nossa programação, você poderá emitir o seu certificado de 120 horas gratuito se você já tiver terminado de estudar todos os conteúdos. Se não terminou, como eu disse, não tem problema, você terá prazo para fazê-lo. Mas tem muita gente participando com a gente aqui todos os dias, né? O pessoal mergulhou nesse intensivão em educação digital e eu tenho certeza que muita gente, a partir de amanhã, já vai emitir certificado aqui na Rede Pedagógica. O certificado é você que emite sem burocracia, sem pagar nenhum valor, nenhuma taxa. É formação gratuita pra você, que você só encontra aqui na Rede Pedagógica. Pessoal, eu vou adicionar na nossa transmissão a professora Simone, pra que a gente possa conversar, como eu disse a vocês, sobre neurociência, neuroeducação, um assunto tão interessante. A gente até já tocou durante essa quarta semana, Rede Pedagógica. Por exemplo, a Mônica Tim, que participou com a gente, que é CEO do Elefante Letrado, ela já falou um pouco sobre isso, que a gente precisa compreender os aspectos da aprendizagem relacionados também ao nosso biológico, ao nosso corpo, ao nosso cérebro. É muito importante que a gente compreenda esses processos, pra que, de fato, a gente possa atuar com didática, com metodologia, com pedagogia na sala de aula. E é por isso que a professora Simone é a convidada ideal pra conversar com a gente sobre esse assunto. Porque a Simone, como eu disse pra vocês, ela é psicóloga e ela é pedagoga. Gente, olha que formação bacana, né? Que formação legal. Pedagoga e psicóloga, né? E ela também é doutora em educação. Então, ela é, sim, uma professora pesquisadora. A gente já conversou aqui, inclusive, a respeito disso, né? Que o professor, ele precisa ser pesquisador, né? Ele precisa, de fato, investir nessa sua formação continuada. Ele precisa estar sempre em busca de novos conhecimentos. E ele pode também elaborar hipóteses, teses, não é verdade? Além de investir na sua formação complementar, Você, professor, deve pensar, sim, em se especializar a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso vai ser muito importante pra sua carreira, para oportunidades profissionais. Mas, principalmente, vai qualificar bastante a sua atuação em sala de aula. Aqui na rede pedagógica é assim. Começou? Não para mais. Você que está estudando com a gente, eu quero ter notícias de que você vai continuar estudando com a gente, mesmo quando terminar a quarta semana Rede Pedagógica, viu? Além das nossas práticas em educação digital, vocês também podem se matricular nos cursos da Rede Pedagógica. Nesse portal, que eu já falei pra vocês o endereço, e já, já eu vou repetir, você vai encontrar uma dezena de formações complementares, de cursos online que você pode adquirir. Tem curso de contação de histórias, o curso Criando Canções com Paulo Tati, curso de alfabetização e letramento, curso de desenvolvimento de competências socioemocionais, curso sobre BMCC, curso sobre literatura, curso de educação digital que a gente está lançando agora. São dezenas, são muitos cursos, inclusive cursos de idiomas, sobre os quais conversamos ontem. Inglês, espanhol, francês e alemão. Você pode se matricular em quantos cursos você quiser, ou pelo menos em um. Lembrando que todo mundo que está participando da quarta semana Rede Pedagógica ganhou 150 reais para investir na formação continuada. Você veio fazer uma formação gratuita conosco. E todo mundo que se inscreveu já tem direito a 150 reais de desconto para comprar um curso online. Os cursos da Rede Pedagógica custam 200 reais. Com esse cupom de desconto que você já ganhou, você vai pagar apenas 50. Olha só, quando a quarta semana Rede Pedagógica terminar, você pode fazer um curso à sua escolha pagando apenas 50 reais. Para receber o seu cupom de desconto, anota aí. Escreva um e-mail para capi, sem A-P, capo de capacitação, capi, arroba, redepedagógica.com.br Diga o seu nome completo, diga que você está participando da quarta semana Rede Pedagógica e solicite o seu voucher. Solicite o seu cupom, o seu código de desconto. Ele é pessoal, é intransferível e poderá ser utilizado em um único curso que você irá escolher em www.rped.com.br Conta para mim nos comentários se você já pediu o seu cupom de desconto, se você já escolheu o curso que você vai fazer, porque eu quero saber. Eu quero saber. Estou igual a Luna hoje, gente. Eu quero saber. Porque o gato me... Você já cantou essa música, né? Que eu sei. Professora de educação infantil sabe todas. Gente, olha só. Eu tentei adicionar aqui a professora Simone na live com a gente, mas apareceu para mim uma mensagem de que o perfil em que ela está logada não pode participar. Eu vou pedir a nossa produção para verificar se o aplicativo da professora Simone está atualizado, ok? Ou se ela consegue enviar a solicitação aqui para a gente para que a gente possa incluí-la aqui na nossa transmissão. Enquanto isso, eu vou dar uma espiadinha aqui nos comentários para ver o que vocês estão falando a respeito da nossa programação, a respeito das expectativas sobre hoje. Deixa eu ver, olha. Muitos comentários, muitos cumprimentos. Boa tarde para todos vocês. Muitos beijos, corações, aplausos. Aplausos para mim? Não, gente. Aqui os aplausos são para vocês. O mérito da Rede Pedagógica ser o que é, é todo de vocês. Se não fosse cada um de vocês. E todos nós juntos, a Rede Pedagógica não seria nada. Não é verdade? A Rede Pedagógica é grandiosa porque ela reúne centenas de milhares de pessoas interessadas em educação. Pessoas interessadas em transformar o mundo pela educação. Então, palmas para vocês que fazem parte da rede. Isso mesmo. E vocês viram também, né, gente? Que hoje a nossa programação está de arrepiar. Estamos em clima de Halloween aqui na Rede Pedagógica. Conta para mim, inclusive. A sua escola, ela comemora? Ela faz atividades de Halloween? Eu sei que não são todas as escolas que fazem. Mas cada vez mais, essa comemoração, essa data festiva, essa brincadeira se torna mais popular no Brasil. É, de fato, algo da cultura estrangeira, principalmente norte-americana? O Halloween, o dia das bruxas. Mas a gente aqui no Brasil, nós gostamos de uma brincadeira, né? E muita gente se diverte nessa brincadeira também. Se fantasia, né? Sai para coletar doces, né? Diz aí para mim, o que você prefere? Gostosuras ou travessuras? A Rede Pedagógica é uma gostosura, né, gente? É uma gostosura. A gente está hoje trabalhando, inclusive, com o tema da família Adams. Você gosta da família Adams? Da Mortícia? Da Vandinha? Ah, então participa aqui com a gente. Deixa seu comentário no vídeo, tico-tico, que a Rede Pedagógica já publicou. Vou tentar, então, novamente adicionar aqui a professora Simone. Vou aguardar a orientação da minha produção. Já identifiquei aqui o perfil psicopedagogia.rp Vou novamente enviar a solicitação para que ela possa entrar para falar conosco. Olha, muitos emojis aqui no clima de Halloween. Fantasinha, abobrinha. Muito legal. Vou pedir também para verificarem o meu áudio. Vi um comentário de que o meu sonho está baixo para vocês. E é importante a gente ajustar antes da gente entrar no conteúdo, tá? A produção vai verificar se o meu áudio realmente está baixo para todo mundo. Quem não está achando baixo, já deixa ali o seu comentário, já deixa ali o feedback, para que a gente possa nivelar aqui na rede. Na rede, gente, a gente acompanha as lives em vários dispositivos. Vários celulares e computadores, ao mesmo tempo, ficam todos conectados na live da rede pedagógica para que a gente possa monitorar o sinal, a imagem, o áudio, tá? Estou vendo também que algumas pessoas já mencionaram aqui que a escola faz atividades de Halloween e muitas outras também que a escola não faz atividades de Halloween. Estou vendo aqui também o comentário da Josi. Deixa eu voltar aqui para eu ler toda a mensagem dela. Josi.protagonista. Minha filha se caracterizou de bandinha hoje. Josi, manda uma foto para a gente por direct para a gente ver a caracterização da sua filha. Se você autorizar, é claro, a gente vai publicar também a foto dela aqui no feed do nosso Instagram, tá bom? E coloca ela para participar com a gente porque hoje vai estar bem legal. Toda família pode participar da programação aqui da rede. Claro que hoje o tema é um pouco mais complexo, mas as crianças também participam conosco, principalmente nos dias de contação de histórias, de literatura. É bem legal você trazer os seus filhos para participar. Olha, tem gente falando que tem atividade de Halloween na escola, né? Assim, gente, é algo que está se popularizando. Eu vejo que mesmo em escolas confeccionais, né? Escolas católicas e de outras orientações religiosas, a escola faz sim alguma atividade para as crianças ou dá liberdade para que eles possam ir fantasiados nesse dia. É muito complicado a gente ignorar essas questões, porque são questões culturais, né? Da cultura de um outro país. E hoje em dia o mundo está tão globalizado, tão globalizado, que eu acho que não tem como a gente ignorar e fingir que não existe. É claro que se a sua escola não comemora, se ela tem essa orientação, a gente respeita, a gente também não faz atividades relacionadas a isso. Mas precisa ser um consenso da comunidade escolar. Diretores, gestores, professores, alunos e pais. Não é verdade? A educação a gente faz assim, com consenso, né, gente? De forma democrática, considerando a opinião de todos. Mais uma vez, vou fazer aqui, adicionar o perfil. Ah, ok. Vou aguardar aqui, gente, só mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai proseando aqui. Eu quero aproveitar para ver o que vocês estão falando aqui nos comentários, né? Deixa eu ver. É verdade, né? Essa questão do Halloween, em muitas religiões, por exemplo, é bastante problematizado. E a gente tem que respeitar isso também, né, gente? Eu acho que o importante é a gente respeitar. Não é verdade? Não é só tolerar, tá? Tolerância é uma coisa. Respeito é algo mais amplo, que envolve a empatia. Então, a gente precisa respeitar. Se os pais, por exemplo, não comemoram, não gostam que comemorem, a gente precisa oferecer atividades alternativas na escola. Se a escola vai fazer uma atividade de Halloween, mas os pais não gostariam que o filho participasse, isso pode ser uma questão trazida para a discussão, para o diálogo, mas a gente também precisa respeitar. E em respeitando, oferecer uma atividade alternativa para a criança naquela data ou naquele horário. É assim que a gente faz educação, certo? Olha lá, vocês estão gostando da minha maquiagem de mortícia, gente? Eu só não vim com a peruca para a live, né? Porque aqui na live o papo é sério. A gente brinca, a gente se diverte, mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para estudar. E a gente vai conversar com uma pessoa muito competente, que é a doutora Simone. Então, aí agora eu já não estou com toda a minha indumentária, né? Mas depois eu vou colocar de novo para vocês e a gente vai publicar outros TikToks na data de hoje. Quem participa da comunidade do Telegram sabe que a gente fez uma enquete lá. Porque a nossa produção não tinha um consenso a respeito do tema de hoje. A gente ia trabalhar um tema, assim, Arábia, Mil e Uma Noites, ou nós iríamos trabalhar, de fato, o tema de Halloween. Mas nós fizemos uma pesquisa aqui na Rede Pedagógica, está vendo como é importante ouvir todo mundo? Então, a gente fez uma mini pesquisa, é claro, né? Não dá para consultar todas as centenas de milhares de pessoas que participam. Fizemos uma pequena pesquisa lá no Telegram e a gente colocou qual tema que vocês preferem hoje. Nosso tema motivacional, né, gente? Porque o nosso tema de conteúdo aqui é a neurociência. E aí a gente colocou Jade, né? Fazendo referência à novela, um clássico, né, gente? Cheio das novelas brasileiras, né? Jade, de O Clone. Ou a gente trabalhar com a personagem Mortícia, da família Adams. E quando vocês não me dão descanso, ainda teve gente que falou que eu tinha que fazer as duas. Pensa, as duas! E na nossa enquete no Telegram, e também nos comentários aqui do Instagram, a grande maioria disse, tem que entrar no clima de Halloween. Então aqui estou eu, de Mortícia, para vocês. Para vocês. E o nosso Halloween aqui, gente, não tem nada de velório, né? Nosso Halloween aqui é bem divertido, é para a gente brincar, é para a gente manter o nosso astral office lá em cima. E a própria família Adams é muito divertida, né? Eles são personagens, de fato, muito cômicos, que brincam, né? Que trabalham com muito humor essa questão da morte, das bruxas, dos feitiços, né? Então é bem legal isso. Eu gosto muito da família Adams. Você já assistiu o filme? Se não assistiu, coloca aí na sua listinha para você assistir. Assista com as crianças, né? É um filme que tem classificação livre. É para toda a família. Tenho certeza que você vai morrer de rir com os personagens, né? A gente tem a Wanda. A gente tem a própria Mortícia, que é a mãe, né? Na família Adams. Tem o bebê também. Deixa eu ver o nome do outro. Gomes. O Gomes é o marido da Mortícia. Será que a Divaldo vai aparecer de Gomes aqui hoje? O desafio foi lançado, né? Vamos ver, vamos ver. Olha, estou olhando aqui os comentários de vocês. Muita gente aí se divertindo com a história, né? De Mortícia. Vou fazer então aqui, adicionar novamente o perfil. Sim? Vocês estão prontos? Estão preparados? Gente, quem é que assiste a live com um caderno de anotações próximo? Importante, hein, gente? Fazer anotações é muito importante. Ajuda a gente a compreender o conteúdo, organizar as ideias. Você não precisa escrever tudo que a gente fala, por óbvio, né? Mas você pode, por exemplo, fazer mapas mentais. Você sabe fazer mapas mentais? Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui em dia uma live. Só pra gente conversar sobre mapas mentais, né? Que é uma ideia muito legal, proposta inicialmente, estruturada, né? Inicialmente por Tony Buzan, que escreveu o livro Mapas Mentais. Adoro estudar sobre metodologias de estudo. Então, se vocês quiserem um dia, a gente pode fazer algumas lives aqui pra conversar sobre isso, né? Sobre mapas mentais. Você pega uma folha de papel, pega uma caneta e anote as principais reflexões. Anote palavras-chave. Anote referências, né? A professora Simone vai estar daqui a pouco com a gente. Ela pode indicar, por exemplo, uma bibliografia. E aí você vai anotar o nome do livro. Você vai anotar o nome do autor. Pra que você possa, posteriormente, fazer uma pesquisa. E se você acessa a plataforma RPAD, antes das nossas lives começarem, você já pode praticar sala de aula invertida. Muitas das vezes, a equipe da rede disponibiliza o material escrito primeiro. Então, antes de vir pra live, você já pode ter lido o material escrito. Já pode ter feito uma pesquisa complementar, pra que você venha participar conosco de forma mais qualificada, né? Com bastante conhecimento prévio sobre o assunto. A gente falou sobre isso ontem com a professora Cristiane Alencar, né? Que a sala de aula invertida é uma metodologia ativa importante. E como que a gente faz isso? A gente faz justamente orientando o aluno a pesquisar assuntos antes das nossas aulas. E nem vou dizer antes das nossas aulas expositivas, porque, gente, a aula expositiva já caiu de moda, né? Então, a gente coloca o nosso aluno pra, de fato, fazer uma pesquisa sobre o tema que a gente vai trabalhar antes. O aluno, ele já vem, além do conhecimento prévio que ele tem de experiência de vida, de história, de senso comum, além desse conhecimento prévio que ele já tem, mesmo que ele não faça uma pesquisa anterior, ele vai trazer também um conhecimento que ele adquiriu por meio de uma pesquisa, né? De forma orientada, tá? Não é só falar o tema, pesquise sobre isso porque nossa aula amanhã vai ser sobre isso. Não, tem que orientar, né? Porque a gente precisa ensinar os nossos alunos a fazer, de fato, uma pesquisa qualificada. E aí o aluno, ele chega na sala de aula diferente, né? Ele chega diferente, ele chega aberto para discutir esse conhecimento, até para compartilhar conhecimentos que ele adquiriu de forma autônoma. Não é verdade? Então a gente pode fazer isso aqui na Semana Rede Pedagógica também. Nós temos a programação no site em www.redepedagógica.com.br. Se você acessa a programação antes e já sabe qual é o tema, você pode pesquisar, você pode ler a respeito antes de vir para as lives, antes de assistir às aulas, antes de acessar o conteúdo complementar na plataforma. Não adianta a gente falar de metodologia ativa, querer aplicar com os nossos alunos, se a gente não vivencia. Não é verdade? Se você é professor, não lê, você quer formar leitores, a gente já conversou sobre isso na literatura. Não dá. Mais do que o que a gente fala, mais do que o discurso, é o exemplo. E mesmo que o seu aluno não esteja vendo o que você faz na intimidade da sua casa, ou nos seus momentos de planejamento, essa coisa do exemplo, ela perpassa a presença. Eu posso dar o exemplo se eu estou lendo um livro diante do meu filho, mas eu também posso dar o exemplo se o meu filho reconhece, se ele sabe que eu sou uma leitora, que eu leio com frequência, se eu tenho livros em casa, se eu cumpro livros junto com os meus filhos quando eu vou ao shopping. Então, o exemplo não é só aquele exemplo explícito, de ler na frente. Mas o seu aluno, ele é esperto. A nossa criançada, a moçada de hoje é esperta. Se você é um leitor, você sempre vai ter histórias para contar. Você vai estar sempre atualizado. Você pode estar lendo também notícias de jornal. Ele vai ver que o professor é uma pessoa atualizada. Aí você já está dando o exemplo. Sem precisar discursar sobre a importância da leitura. Então, a gente também precisa ser exemplo de estudo para os nossos alunos, né? O professor, ele não para de estudar. Mas a gente também não pode continuar estudando daquela forma tradicional de antigamente, né? Ah, eu vou ler um livro. Eu vou ler um livro da primeira até a última página. Ah, eu vou fazer um curso online. Então, eu vou assistir todas as aulas. Gente, isso é passado. Isso já está realmente ultrapassado. Hoje em dia, a gente precisa estudar de forma ativa. E isso que eu estou falando aqui para vocês tem tudo a ver com o tema de hoje, que é neurociência. Quando a gente estuda de forma ativa, a gente aprende muito mais. A gente publicou aqui recentemente na rede pedagógica uma pirâmide. Não sei se você conhece esse modelo. É uma pirâmide da aprendizagem. Essa pirâmide, gente, ela é muito discutida em termos teóricos, né? Há autores que dizem que ela não tem validação científica. Mas vamos imaginar aqui a pirâmide, ó. Olha só. Pirâmide da aprendizagem. A pirâmide tem esse formato, né, gente? A base mais alargada e o topo aqui mais estreito. E essa pirâmide, ela tem fatias coloridas. A gente vai publicar hoje esse post de novo para você, tá? Então, nessa pirâmide, a gente... Essa teoria, né, da pirâmide da aprendizagem fala aqui. A gente aprende, por exemplo, aproximadamente 10% daquilo que a gente lê. Eu não me recordo exatamente a ordem, tá? 10% do que eu leio. 15% do que eu escrevo. 20% do que eu pesquiso. Por exemplo, 30% do que... Aí tem outros desmembramentos. E lá no final, lá na base, onde eu aprendo mais, é quando eu ensino, né? Então, assim, a gente aprende mais quando a gente ensina para alguém. Isso faz sentido para você, professor? Trabalhar em grupo é legal por isso, né? E trabalhar em grupo também é metodologia ativa, não é verdade? Trabalhar em grupo também é metodologia ativa. Metodologia ativa tem muito do que a gente já conhece em termos de sala de aula. Do que a gente já conhece em termos de pedagogia. Mas não aquela pedagogia bancária, aquela pedagogia tradicional. Estou falando de uma pedagogia nova, né? Então, assim, trabalho em grupo, pesquisa, trabalho com projetos, sala de aula invertida. Tudo isso está relacionado, né? A metodologias ativas de aprendizagem. E você vai querer aplicar isso para o seu aluno. Vai querer que seu filho se comporte dessa maneira. Se você, professor, que deveria ser um especialista em aprendizagem, né? Estuda sempre daquela forma tradicional? Não. Vocês já repararam que estudar na rede pedagógica é diferente? Alguém já reparou que estudar na rede pedagógica é diferente? Por quê? Tem toda, gente, uma metodologia. É, a semana a rede pedagógica tem uma metodologia para que ela seja dinâmica, para que ela seja participativa, para que ela seja colaborativa, né? Essas coisas, elas são feitas para a gente se alegrar, mas elas não são aleatórias. E eu espero que você, professor, tenha compreendido isso ao longo do processo, participando aqui com a gente da programação. É uma grande brincadeira séria o que a gente faz aqui na rede pedagógica por meio das nossas formações continuadas, que já são consideradas as maiores e as melhores formações gratuitas para professores da internet. Pessoal, olha só, o papo tá bom, né? O papo tá bom, mas eu já recebi aqui um recadinho da produção para a gente fazer o seguinte combinado. Eu vou encerrar essa live, essa transmissão ao vivo, ok? E já já a gente volta com a professora Simone Lavorato. Combinado? Já já a gente volta aqui na nossa programação ao vivo. Hoje é o nosso oitavo dia, né, de programação. Nós estaremos juntos com a professora doutora Simone Lavorato. Enquanto isso, vamos fazer um combinado bom? A gente vai postar, a gente vai postar aqui no feed do Instagram essa pirâmide. E aí você vai lá fazer a leitura, vai conhecer, vai deixar a sua impressão, o seu comentário, mas não apenas isso, tá bom? O post, ele vai ser apenas motivacional. Durante esse intervalo, você vai pesquisar sobre a pirâmide de aprendizagem. Não apenas sobre essa teoria, mas também sobre as teorias que dizem que essa teoria não deveria ser tão levada a sério. Não é legal a gente problematizar dessa maneira? Então a gente vai fazer essa atividade agora, lá no post do Instagram. A gente volta em instantes, ao vivo, aqui na rede pedagógica. Fica ligado na gente, que assim que a bolinha começar a piscar lá em cima, você corre pra lá e pra gente conversar com a doutora Simone Lavorato sobre neurociência. O oitavo dia de programação da quarta semana, Rede Pedagógica, tá só começando. E hoje, a nossa programação é de arrepiar. Vem! Vem!